Oi gente, para começar o vídeo de hoje eu vim com uma colaboração com a Renata do canal Vivendo na Filadélfia resolvemos nos unir, youtubers pequenas, crescendo juntas somos um canal pequeno e estamos começando a crescer como Adeline Camargo me ajudou, eu vou ajudar a Renata e ela também vai me divulgar lá no canal dela então gente, as youtubers brasileiras tem que se unir, um ajudando a outra porque o canal, o youtube é de todo mundo, todo mundo tem oportunidade de crescer então eu quero convidar todas as youtubers pequenininhas como eu para a gente se juntar e divulgar uma as outras para podermos crescer juntos com sinceridade, igualdade e é isso que precisamos fiquem agora com a apresentação do canal Vivendo na Filadélfia Oi gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata e o meu canal é o Vivendo na Filadélfia eu moro aqui no estado da Pensilvânia, um dos estados ao norte e que passa a maior parte do ano no frio mas eu mostro no meu canal não só isso, como eu mostro também o costume dos americanos o que os americanos comem, o que eles jogam no lixo, o que as lojas jogam no lixo gente, é cada coisa fantástica que vocês não vão acreditar e assim como a queridíssima Jennifer, eu tenho um imenso prazer de ter vocês no meu canal e poder mostrar todas essas coisas para vocês eu vou aqui abrir o meu canal para vocês e espero muito, muito que vocês venham e que vocês gostem e que juntos nós possamos passar por várias aventuras juntos então é isso gente linda, venham para o Vivendo na Filadélfia espero vocês no meu canal, um beijo e fiquem com Deus gente, gastamos 129 dólares uma compra dessa no Brasil não daria menos que 500 reais mais de 500 reais por causa da qualidade dos produtos que é mais caro, e aqui é muito mais barato olha isso gente, tudo bem com vocês? vim aqui hoje mostrar as comprinhas da semana que eu fiz com meu marido gente, nós gastamos só 129 dólares com esse monte de coisa olha isso, nós fomos no Audi foi 127,75 de imposto foi 82 centavos para vocês verem quanto que vocês pagam de imposto gente, na comida que vocês compram no Brasil tudo tem imposto por isso que é muito caro e aqui é muito barato muito, muito barato principalmente nesse supermercado que chama Audi ele é muito barato gente olha isso então foi 127,82 centavos de taxa eu vou mostrar para vocês o que eu comprei tá bom? olha o que não tiver aqui como manteiga carne é porque eu já tenho no na geladeira então a gente compra na semana o que vai faltando a gente vai comprando então gente eu vou mostrar mais ou menos o que a gente comprou vou começar por aqui que foi cebola aqui tem batata doce a batata doce aqui é bem diferente gente ela é igual assim por fora mas dentro ela é bem amarelinha é muito diferente a batata doce daqui pra do Brasil aqui ó é camarão aqui eu comprei um feijão preto tô com vontade de comer feijão preto comprei aqui tem mostarda aqui tem um molho de carne aqui tem alho alho orgânico já amassado esse molho Alfredo aqui é um molho muito famoso aqui nos Estados Unidos eu não gosto muito desse molho gente mas meu marido gosta e aqui embaixo tem um um creme de queijo aqui tem maionese Hellmann's aqui tem molho de tomate aqui tem duas latas de beterraba ketchup aqui tem é tipo um caldo quinoa ele vem assim ó tipo um caldo de quinoa de carne aqui tem esse é como que é o nome gente pepino conserva aqui tem dois sucos de laranja gente um suco desse aí ó no Brasil com polpa é quanto? mais de 10 reais né nós pagamos 2,49 nesse suco esse daqui é outro suco comprei também aqui gente é um maciante muito cheiroso esse amaciante de roupa aqui tem aqueles melzinhos pra colocar na panqueca que eu tenho dois ali mas já tá acabando dois abertos acabando gente é sempre exageradamente muito tudo exagerado eu fiquei com vontade de comer esse pãozinho aqui ó de canela aqui tem a parte espinafre isso aqui Michel gosta muito de espinafre hoje no áudio não tinha alface então peguei só o espinafre aqui tem carne moída cenoura isso aqui é tipo o happy dance que tem no Brasil mas é de vegetais de espinafre esse daqui aqui tem um peito de que? não é presunto é outra coisa isso daqui meu marido gosta aqui tem bacon bacon mentiras que vou tomar café de manhã aqui tem duas pizza aqui tem esse vegetal aqui aí eu peguei também três pimentões que eu gosto muito de pimentão aqui eu comprei três barrinhas de chocolate porque eu quero fazer alguma coisa e sempre falta chocolate então eu comprei esses aqui para derreter aqui tem um biscoitinho aqui tem pão de hambúrguer açúcar light esse açúcar é marrom né aquele açúcar marrom light eu estou gostando muito de usar esse no lugar do adoçante pare de usar adoçante só esse açúcar aqui é como o açúcar demerara no Brasil 15 calorias muito bom gente muito bom mesmo esse açúcar aqui eu comprei coco ralado ó fresco tá vendo coco ralado fresco e aqui tem é o que que é isso é como fala gente para fazer na airfryer cebola cebola é cebola isso daqui temperinho verde que não pode faltar aspargos esse aspargos é mais fininho aqui tem salsinha também ó paguei 49 centavos nessa salsinha aqui tem o macarrão que ele tem camarão dentro aqui tem queijo aqui tem um feijão e arroz misturado tá gostoso mas eu vejo esse daqui meu marido que gosta aqui tem hambúrguer aqui tem esse franguinho aqui ó muito baratinho gente franguinho aqui tem o waffle dois pacotes de ovos aqui tem o abacaxi e aqui tem sucrilhos duas batatas e só isso aqui foi minha selva que comprou é tem um monte de chocolatinho ó tá vendo então gente foi isso as nossas comprinhas aí gente eu vou dar uma limpada na geladeira pra organizar tudo isso vou acordar Michelzinho pra me ajudar aqui ele tá dormindo ainda aqui gente ó eu separei carne de sol ó que eu comprei lá no supermercado brasileiro tá vendo tirei pra descongelar com a carne de sol vou ver se eu faço hoje queria fazer com mandioca mas é difícil achar mandioca aqui né vontade de comer mandioca aqui gente olha quanta água que tem gente eu não tenho lugar pra colocar muita água ó muita água isso aqui gente não comprou hoje não aí deixa eu tomar meu suco gente esse suco aqui pra tomar de manhã é muito bom tem em restaurantes tem no café da manhã em quando você vai em restaurantes pra tomar café da manhã eles tem esse suco gente é de vegetais é 100% vegetal de tomate parece molho de tomate né gente nossa mas é uma delícia muito bom muito bom muito gostoso costumei tomar ele de manhã aí olha gente como que tá minha geladeira olha só gente faz tempo que eu não arrumo minha geladeira e não limpo tá uma bagunça olha isso vida real tem coisa que eu vou tirar pra jogar fora ó eu falei que tinha dois cadê o outro ó daquele melzinho comprei mais um tem coisa aqui que eu vou tirar ketchup velho assim ó aí eu tiro e reponho né aqui tem que limpar tem tomate tem salsinha ainda ó tudo coisa pra me limpar e organizar então gente vou limpar minha geladeira vou mostrar pra vocês tá muito balançado eu vou usar esse produto aqui gente que ele é desinfetante antibacteriano tudo tudo ele é citros mata 99% das bactérias germes ele não tem como fala ele é super natural ele não tem nada químico ele é muito bom eu vou usar ele aqui primeiro vou tirar aqui aí gente eu vou espirrar aqui ó e já vou limpando porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje então eu não vou ficar enrolando nessa geladeira não já vou espirrando e já vou limpando guardando o que eu tenho que guardar e jogar fora o que tem que jogar fora aí gente eu vou botar aqui dentro um pedaço de papel toalha ó eu tinha colocado outro dia mas não sei porque houve que desapareceu os papéis aqui de dentro aí ó isso daqui ó coisa de molho eu vou trocar de lugar então deixa eu já tirar desse lado eu já vou tirando o cheirinho ó tem o cheirinho de laranja muito bom aqui aqui ficam todos os molhos ó Um hum. Eu não sei o que é. O que é? 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 Não tem problema, meu amor. Aqui você vai. O que é? 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 Eu não preciso tomar isso. Você vai parar de parar. Lá. Vamos. Olha. Put isso aqui no problema. Não tem problema, meu amor. Porque é só... O que é? Você sabe o que é? A scolpa. Não é? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aqui eu vou colocar isso Aqui tem tomate Vou colocar aqui os sucos Vou colocar bem aqui no finalzinho Suco de laranja Sucos, eu deixo tudo ali embaixo Aqui eu deixo o leite Aqui tem o suco de tomate Aqui é o molhinho Aquele lá eu joguei fora Aí esse molhinho eu posso deixar ele aqui Isso daqui tem que tomar Então vou deixar aqui em cima Tem que saber que vai tomar E o olho está aqui dentro Eu vou cortar a porta Não vou cortar a porta tudo ó e vou colocar no freezer para quando quiser usar já tá cortadinho né Olha gente eu tô querendo plantar isso daqui olha plantar dá uma dor chegar fora né só para colocar em sopa né E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Terminei aqui de organizar, olha, tá mais espaço, ai meu marido já enfiou isso aqui, ó, mais espaço, depois eu vou separar essa carne moída aqui em porções, ficou mais espaçoso, ó, mais arrumadinho, aqui eu botei vegetais aqui, em cima, em cima não tá muito organizado, mas tá tudo aqui, ó, coloquei aqui a salsinha, só o temperinho, aí eu dou uma limpada aqui na minha cozinha, ó, com esse produto aqui que eu já mostrei pra vocês, que é muito bom, limpei aqui, aqui tem a carne de sol, gente, ó, que eu vou fazer, aqui tá tudo limpinho agora, oi! Peraí, chile, coloquei esse daqui, ó, cominho, páprica, coloquei água em pó, coloquei esse daqui também, agora eu vou cortar, é, pimentão e essa cebola, eu vou colocar mais, mais pra frente um pouquinho, depois que ficar mais modinho, eu vou colocar aqui dentro, vou deixar aqui no fogo baixo um pouquinho, e vou fazer também umas batatas doces dessa, vou fazer quatro batatas doces, agora eu vou colocar o pimentão, vamos ver se ele vai gostar, sim, fala a verdade, diz ele que gostou, gente, aqui eu coloquei azeite, aqui tem o azeite que eu coloquei, duas colheres de azeite, aqui vai ser pra batata, tá gente, pra batata doce, aqui é, duas colheres de alho socado, coloquei esse alho orgânico, eu coloquei o, coloquei o sal, pouquinho de sal, e vou colocar também um pouquinho, eu não tenho cheiro verde aqui, é, desidratado, tem orégano, vou colocar o orégano mesmo, um pouquinho de orégano só aqui, ó, mistura, aí gente, já cozinhei a batata, é bem rapidinho gente, não precisa deixar ela bem mole não, tá, aí ó, eu vou escorrer, e agora eu vou colocar ela dentro, deu certo Michel, eu vou colocar ela aqui, ó, nessa forminha, vou levar pro forno, pra assar, tá vendo no forno mesmo? porque eu quero que formem aquela casquinha, sabe? aí gente, ó, separa assim, bonitinho, bem separadinho, aí eu vou colocar o botacheiro verde aqui também, que vai ficar uma delícia, aí você vai colocar isso aqui, gente, ó, você vai colocar esse molhinho aqui por cima, que é o alho, vai ficar bem gostoso, aí, ó, forno aqui, né, como é diferente a temperatura, 390 Fahrenheit, eu acho que é o forno alto, é o forno mais alto, eu acho que é, porque meu marido sempre usa essa temperatura, então, já tá aqui, ó, já tá aqui, ó, no 218, vou esperar chegar no 390, pra me colocar dentro do forno, a carninha ficou uma delícia, ó, gente, meu marido comeu, já experimentou, vou fazer um pouquinho de arroz, só um pouquinho de arroz, vou colocar esse alho, porque a gente não, não, não costuma mais, gente, comer arroz todo dia aqui, igual no Brasil, então, gente, já, já entramos, já, nesse costume aí, de não comer arroz todo dia, e feijão, já, vou até acostumada, então, vou colocar o arroz, é, vou usar um pouquinho de, de óleo, meu azeite acabou, vou usar esse óleo de canola aqui, ó, eu não gosto de usar óleo de canola, eu gosto de usar azeite agora, mas ainda, esse aqui parece que é melhor do que o de soja, né, aí, gente, vou lavar aqui um pouquinho desse arroz, é só que eu não gosto de colocar arroz, se não lavar, eu vou lavar aqui, minha panela pra lavar arroz, eu sei, eu gosto de lavar, então, vou fritar o arroz, vou colocar um pouquinho de sal só, né, e o pão, olha como é bom o cheirinho do arroz do Brasil, gente, esse arroz é Camil, que eu comprei lá no Supermercado Brasileiro, ele é o Camil, o arroz daqui não tem esse cheirinho gostoso, sabe, como cai no ar e o tap e tap, aquele cheirinho de arrozinho, de casa, de casinha, é muito bom, tem coisa melhor, né, gente, que a comidinha é feita em casa, 10 minutinhos, pra assar isso daqui, e deixa fritar o arrozinho no alhozinho, prendi com a minha avó assim, você deixa sempre o arroz fritar bem fritinho, pra você colocar água, aí eu pego a água quente aqui, e já vou colocar a água quente, que rapidinho já tá pronto, gente, já vai deixando o seu like, falando de qual cidade você tá me assistindo, pra mim já mandar um beijo pra você, tá bom? Bota aí, Michel, bota mais um pouquinho, isso, tá bom, você fecha aqui, e aí, e coloca pra lavar, uma melhor, porque aí lava mais rápido, pronto, gente, a comida já tá pronto, vou tirar o negócio ali do forno agora, vou desligar, e vou mostrar pra vocês, como ficou, como que desliga isso aqui, Michel? arrozinho, tá aqui, carminha, e a batata, deixa eu pegar isso aqui, eu vou lá ver esse negócio agora, deixa eu tirar isso aqui, pra não queimar minha mão, olha que delícia essa batata, 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 eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, e aí, vocês comeriam na minha casa? E aí, gente, estão convidados? Você comeria na minha casa? Sim ou não? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo!